Falando em coisas horrendas. Já fiz, já perdeu. O milagre da sua eleição. O milagre da sua eleição. Como que uma pessoa desqualificada politicamente e sem nenhum tipo de experiência política, além de um passado que pode ser apontado como um charlatão, pode vencer uma eleição para uma cidade como São Paulo? Por gentileza. Vamos dar o microfone. Pega um político, pega um político que gera mais impostos em milhões do que eu, que gera mais emprego que eu, que mandou 144 carreta para o Rio Grande do Sul. Ah, isso? Vai ganhar eleição assim? Calma, nem comecei. Mas é para a prefeitura de São Paulo, não é de Porto Alegre? O que tem a ver mandar carreta para o Rio Grande do Sul? Isso te torna um bom gestor público? Cara, você está pleiteando o cargo de administrador da maior cidade do hemisfério sul do planeta. E tu nunca foi político. O que se sabe dele? É que é charlatão que ficou preso na montanha, teve que o corpo de bombeiro salvar, e que um funcionário dele morreu correndo numa maratona organizada por ele. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. E aí, oi? Oi? Política significa politéia, que é organização de cidade, que vem do grego polis. Presta atenção. Você que não gera imposto para ninguém, a não ser... O que tem a ver? Eu não entendi a etimologia da palavra política ali, né? O que tem a ver? Política significa politéia, que é organização de cidade, que vem do grego polis. E é isso de qual... Ah, pelo amor de Deus, cara. O cara quer ser prefeito de São Paulo. São Paulo. Não é um município pequeno. Não é um município pequeno. É de São Paulo. O maior município do Brasil. E aí ele acha que entender a etimologia, a formação da palavra política o qualifica para o cargo? E só diz que depois que você se candidatou, a pré-candidatura, perdão, você procurou política no dicionário. Presta atenção. Você que não gera imposto para ninguém, a não ser aceitar a carga tributária dos caras que você defende 43%, você deixou terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Você não está falando, tá, gente? Você não está falando. Não dá conta nem... Posso falar? Como é que uma pessoa que é considerada um charlatão e é uma pessoa que não tem experiência política, uma pessoa que tenta fazer milagre, uma pessoa que tenta fazer milagre, ué, já está querendo ameaçar? É a sua imagem na internet. É a sua imagem na internet. Como é que uma pessoa que é vista e já é atacado o tempo inteiro na internet, como é que uma pessoa que tem assim... Meu irmão do céu, cara. Que isso? Que isso? Ô, meu povo paulista, pelo amor de Deus. Que que é isso? Vocês vão botar nesse cara, mano? Meu Deus do céu, mano. Marçal, não conseguindo responder sobre sua falta de experiência para gerir o maior município do Brasil, começa ali um freestyle etimológico em torno da palavra política. E ele não respondeu como ele pretende ganhar, como ele pretende gerir, tipo, qual é o plano dele. Mas, a real, o plano para ele se eleger é bem óbvio, né? É fechar com o bolsonarismo, é fechar com o Bolsonaro. Inclusive, o coach Pablo Marçal, pré-candidato, se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília ontem, terça-feira. A reunião marca o início de uma tentativa de aproximação de Marçal com o ex-capitão. Segundo o jornal Estado de São Paulo, que registrou detalhes do encontro, Marçal, além de conversar com o Bolsonaro, teria recebido uma medalha do ex-capitão. Uma medalha. E olha que cafonice, que breguice, que... tosquice, cringe, chame como quiser. A medalha tem os dizeres, abre aspas, imbroxável, imorrível e incomível. Fecha aspas. E é distribuído a aliados do ex-presidente. Ao jornal Estado de São Paulo, Marçal comemorou o recebimento do item e revelou tentar uma aproximação com o político de extrema-direita há alguns anos. Meu irmão, que porra de medalha é essa, cara? Embroxável, imorrível e incomível. Só um mito mesmo, né? Porque todo mundo tá... Todo mundo tá aí pra broxar, pra morrer, pra ser comido nem todo mundo, né? Mas, bom, meu irmão, que porra é essa, cara? O coach, Pablo Marçal, não revelou, porém, ao Estado de São Paulo detalhes da conversa. Mas sinalizou que teria pedido o apoio do Bolsonaro pra sua candidatura em São Paulo. Mas declarações se limitou a dizer que, com certeza, Bolsonaro não apoiará Ricardo Nunes. Olha lá, ainda comprometeu a posição do Bolsonaro pras eleições desse ano, né? Abre aspas. não tem chance do Bolsonaro apoiar o Nunes. É zero possibilidade. Antes, ela era alta. Bolsonaro é um cara que tem o princípio declarado conservador. Nunes não tem nada parecido com isso. O que eu tenho certeza é que o PL, sim, quer de alguma forma estar na chapa tendo um vice. Mas Bolsonaro tem absoluta certeza que não apoiaria ele, disse Marçal. E eu amo que ele também queima o Bolsonaro com o PL. Bom, por enquanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se posicionou enfaticamente em favor do MDBista, o Ricardo Nunes. Mas já se encontrou com o prefeito e teria dado aval para a formação de uma chapa MDB-PL. MDB que tem dois ou três ministérios no governo Lula, inclusive. Bolsonaro não forneceu comentários sobre o encontro com o Marçal e também não confirmou a entrega da medalha ao coach O PL também não prestou esclarecimento sobre a aproximação do seu presidente de honra com o pré-candidato. Meu irmão, complicado, hein?